Fala gurizada, tranquilo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal E hoje eu venho trazer pra você mais algumas dicas de Golbola Geração 2 Se você vai comprar esse carro, vai ter como primeiro carro, vai olhar um carro Eu vou te dar algumas dicas de algumas coisas pra você olhar Já pra saber se você vai ter problemas, se vai te atender ou não, tá? Então a primeira coisa, a gente tem aqui um Golbola Esse Golbola aqui é 1995, motor CHT, tá? A primeira coisa que eu vejo que você tem que olhar, que é o mais importante Pra você não se desiludir com o carro, é ver o que? Você tem que ver que tipo de motor que é o teu carro, tá? Golbola Geração 2, ele saiu com três tipos de motores, tá? Ele saiu com o primeiro modelo, motor CHT, tá? Juntamente com o motor AP Ele saiu AP e CHT de início, tá? E depois futuramente ele saiu um motor AT, tá? Qual que é a diferença deles, tá? Assim, em questões assim, vamos dizer assim, de andar, tá? Talvez isso que muita gente desgosta do carro, acha o motor ruim Primeiramente esse motor aqui, CHT, que é igual ao meu Ele é um motor um pouquinho mais fraco, tá? Ele é um motor que visa economia Se você procura economia, esse carro aqui é o carro certo, é o motor certo Se você não tá preocupado que ele não tem muita potência e tal, não é tão forte Esse aqui é o motor certo Esse carro aqui é originalzinho, bem reguladinho, chega a fazer 13,5 por litro na cidade, tá? E eu consegui fazer isso com ele quando ele tava originalzinho, tá? Então assim, ele é bem econômico Pra quem busca economia, esse Gol motor CHT é a escolha certa, tá? Esse Gol CHT, ele só saiu 1.0 no Golbola, tá? 1.6 e tal é só no quadrado Golbola só saiu 1.0 desse motor CHT, tá? Então a primeira coisa que você vai ter que avaliar É isso O motor AT é um motor intermediário É um motor aí que ele mescla um pouco de economia Com um pouquinho mais de potência, um pouquinho mais de torque Então é um motor um pouco mais misto Um pouquinho mais ágil, um pouquinho mais esperto Que esse CHT, tá? Tem em torno aí de 15 cavalos a mais que esse carro aqui Que esse carro aqui tem 50 cavalos, tá? Originais Tem em torno aí de 65, 70 cavalos aí Os motores é AT, tá? Varia muito aí de carro pra carro, tá? Mas o motor AT seria mais intermediário Economia com um pouquinho mais de potência, tá? Agora se você quer mais potência Um motor mais potente, um motor mais agressivo Um motor mais arisco Um motor com alto poder de torque Você tem que ir de AP, tá? O motor AP aí é o que tem mais torque É o que tem mais potência É o que geralmente você consegue extrair tudo Até pra quem tem projetos aí de turbinar o carro e tal O AP vai ser o que consegue extrair melhor rendimento, tá? E, assim, o AP ele tem aí os motores 1.6, 1.8, 2.0 pro Golbola, tá? Aí o 1.6 ele já é até econômico também Até 1.8 é bem econômico nesses carros aqui Chega a fazer 10 km por litro E tem bem mais potência, tá? É um dos motores mais potentes aqui da categoria dos Golbola, tá? Até os monopômetros, tá? Se você conseguir MI, mas o MI, se eu não me engano É só do geração 3 pra cima Se eu não me engano, tá? Esses motores AP 2.0, tá? Que daí já envolve muito mais coisa Por exemplo, é um tipo de injeção MI, tá? Aí o motor rende mais A primeira coisa que você tem que avaliar é isso O tipo de motor O que que você quer? Vai olhar na... Um Gol pra comprar Dá uma olhada primeiro Se ele é CHT, se ele é AT, se ele é AP Pra ver qual que vai te atender Pra depois você não falar Não, esse carro é ruim, esse carro é fraco Esse carro não presta, esse carro é gastão Essas coisas, tá? Procura ver isso É a primeira coisa que eu recomendo Procura ver o motor que você quer O motor que te atende, tá? Mas aqui é o motor mais fraquinho da categoria Mas é o mais econômico também, tá? São algumas coisas pra você ver Eu acho que é a mais importante pra você ver Na hora de comprar teu carro, tá? Outra coisa Eu não sei Tem gente que tem meio preconceito com o carro Que já foi rebaixado, tá? Porque tem gente que não faz a maneira correta E acaba aí danificando a estrutura do carro, tá? Então o jeito de você ver isso aí É assim, não quer dizer que todos que foram rebaixados vão ter isso, tá? Mas assim, é um sintoma que às vezes muita gente não dá atenção, tá? Que é aqui, ó Você vai vir aqui na caixa de roda traseira, ó Abaixo do tanque Ele tem aqui, ó Deixa eu mostrar pra você Ele tem isso aqui, ó Tá vendo essa proteção aqui de plástico aqui, ó? Essa proteção de plástico aqui, o que que ela é? Ela é aqui uma proteção das mangueiras do respiro do tanque, tá? Geralmente quando o carro é rebaixado Ela começa a comer aqui, ó Quando o carro é muito rebaixado Ela começa porque a roda pega aqui Então ela começa a comer Ela comeu Você pode pegar às vezes um carro que foi rebaixado Isso aqui tá comido, tá? A mangueira exposta, ele come até a mangueira, tá? E o pneu acaba comendo a mangueira Ele comendo a mangueira, o que acontece? Quando você pegar chuva Quando você entrar em saída de terra Pode entrar sujeira lá pra dentro do tanque, tá? Porque eu respiro Aí o carro começa a falhar E você não sabe porque, acha que o carro é ruim Então dá uma olhada Não quer dizer que o carro é ruim, tá? Se for rebaixado Porque pode ter sido rebaixado Da maneira correta Mas dá uma olhada nisso aqui Pra você já saber o que que você vai enfrentar logo de começo Pra você tá refazendo isso aqui Se o carro não tiver mais baixo, tá? Então é uma coisa pra você se atentar também, tá? Já cansei de falar Esses carros aqui Eles têm alguns problemas aí Que são meio crônicos De trincas na parede de corta-fogo Eu já cansei de falar isso, tá? Então verifica Sempre tem trinca, tá? Pra que você verificar? Você verificar já pra você não chegar E não ter que já ir lá pro funileiro Fazer, ó Igual o meu Meu tá trincado, ó Lá pro funileiro Pra você ter que ir lá no funileiro E mandar soldar aquela ali Que é uns 300 reais mais ou menos Eu já soldei uma vez Já aconteceu isso de novo E o que eu pretendo fazer agora É colocar aí É uma Vamos dizer assim Uma barra de torção, tá? Pra tá resolvendo esse problema Então assim Dá uma olhada Esses aí São problemas meio que crônicos, tá? De trincar ali A parede de corta-fogo do Golbola, tá? Tem carros que não trincam E tem carros que trincam, tá? Então assim Fique atento assim É coisas pra você olhar Pra depois Na hora de você comprar Pra por exemplo assim Você já conversar com o dono E talvez tentar Abaixar um pouquinho o valor Do valor que você vai gastar ali Que é pra soldar aquilo Que é em média de 300 reais Mais ou menos, tá? Você já é baixeiro Pra você não falar Que tem muito gasto com o carro Então olha aí Primeiramente Motor O tipo de motor Pra ver o que vai te atender Se vai te atender Pro seu dia-a-dia Pro seu uso Pra o que você tá procurando Pra ver se vai atender, tá? Dá uma olhada ali Naquela parte Que é um indício Geralmente Pra saber se o carro Foi rebaixado Se ele foi rebaixado Às vezes as pessoas mudam ali O sistema ali Do respiro do tanque Então você dá uma olhada nisso Pra você Tá tendo uma ideia De como tá o carro, tá? Tem várias outras coisas Pra você olhar também Que eu vou tá trazendo Em outros vídeos, tá? Principalmente aqui Os tipos de motores Como você vai diferenciar Diferenciar um do outro, tá? Mas olha isso aqui Primeiramente O mais importante Aquela trinca Você arruma Se ali Tiver com problema De vando assim Do respiro do tanque Tá ruim Tá zoado já Porque rebaixaram o carro Você arruma A única coisa Que vai te dar problema Se você não gostar Vai ser o motor Então eu acho que É o mais importante Na hora de você comprar Um gol bola, tá? Se atentar a isso, tá? Ao motor Que você vai comprar, tá? É do carro Que você vai comprar Pra você não ter aí É dor de cabeça, né? Depois você vai falar Que o carro não presta O carro é fraco Só que às vezes Você não escolheu O motor certo Pra você, tá? Então fica atento aí Eu acho que o mais importante Foram três dicas Bem rápidas Bem básicas Tem muito mais dicas Aqui no canal Vou trazer mais dicas Pra você Só que eu acho Que essas aqui São as mais importantes E principalmente A mais importante É essa Do motor, tá? Pra você Não ter problema aí Com o teu carro, beleza? Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você quer muito mais Dica de gol Geração 2 Fica na bolinha do lado E se inscreve no canal Que eu vou trazer Muito mais dicas pra você Eu tenho certeza Que você vai gostar Beleza, então esse foi o vídeo De hoje Encontrar no próximo vídeo Até o próximo vídeo Falou Fui